A amizade é o bem que Deus dá a gente aqui na Terra para que a gente possa viver nossos dias mais felizes, para que a gente possa ter o amparo nos nossos dias difíceis, mas que a gente possa ter a gargalhada no momento certo, que vai fazer a gente levantar o nosso astral e ser melhor a cada dia. Eu desejo que quem não tem um amigo consiga fazê-lo e encontrá-lo por aí. Eu desejo que quem tenha, preserve-o com tanto amor, com tanto cuidado, que nenhuma tempestade da vida possa ser capaz de separar vocês. Eu desejo que a amizade seja estudada nas escolas. Eu desejo que a amizade seja um ponto de vida em que todas as pessoas precisem conhecer, experimentar, aceitar e divulgar. Eu desejo que o mundo seja feito de amigos, porque amigos, os de verdade, se respeitam. Os amigos, de verdade, eles têm um amor tão incondicional, que não importa o que o outro pense, não importa o que o outro diga, não importa o que o outro professe, que ele vai ser seu amigo. Porque a amizade é um selo que cabe na nossa alma. Amizade é uma verdade inegável. Que Deus abençoe os amigos, que Deus proteja as amizades, e que você reconheça que as que você tem valem mais do que tudo que está no banco, guardado, a sete chaves, com cem e tudo. Amizade vale mais. Amizade vale mais.